São 30 dias de sofrimento, desde que Adonildo sofreu um AVC que trouxe sequelas graves. Um homem de 53 anos, que trabalhava, sempre foi independente, agora está imóvel em uma cama, cada vez mais magro, se alimenta por sonda e não reage a estímulos. Além de tudo isso que ele já passou, desse quadro grave de AVC, tem uma outra história que envolve o senhor Adonildo. E que inclusive foi presenciado pela Dona Maria, que é irmã dele, dentro do cais da chácara do governador. Segundo a Dona Maria, ele caiu da maca no momento em que seria transferido para um hospital. Foi aí que ele perdeu os sentidos e desde então só piorou. Na verdade a negligência já vem da ambulância, no qual não teve uma maca preparada, no qual não teve um auxílio, o motorista não teve um auxílio de outra pessoa que ajudasse ele no momento da transferência, porque no momento algum pode deixar um paciente sozinho, ainda mais no caso de convulsão. A maca dele não tinha segurança, não tinha trave, não tinha suporte para a cabeça dele, não teria, no momento algum teve. Por isso que ele teve a convulsão e caiu, porque ele estava só e não teve segurança da maca e de outra pessoa do hospital que tem que ter esse suporte, não teve. E olha, ele inclusive está com hematoma na cabeça. E o que aconteceu com a cabeça do seu tio? Quando ele caiu, ele veio bater a cabeça, que teve um trauma craniano, que tem tanto, tirou um pedaço do crânio dele, devido ao cérebro dele estar inchando com frequências, que foi onde ele teve várias cirurgias, e onde a gente se encontra na situação que ele está hoje. Então depois do AVC, ele já passou por uma cirurgia? Sim, ele passou por uma cirurgia. E piorou? E piorou, né? Assim, piorou e agora está do jeito que está hoje, devido à queda, devido a ter batido a cabeça.